Vou tentar um novo regime Espaquete a polonhês é um crime Só natural ou sobreviver de amor Seja lá como for Comer todo dia Sanduíche de coração Sanduíche de coração Uma porção de carinho Uma salada de caponé Um pão com beijo, menina Um doce abraço de sobribeza Limpei a mesa Sanduíche de coração Sanduíche de coração Sanduíche de coração